Hello meus amuaigos e amuaigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Speed Art. Bom pessoal, em alguns vídeos eu vou estar adicionando o QR Code do meu Pix aqui em cima pra vocês estar apoiando o canal. Seria muito interessante pra mim estar comprando uma cadeira nova, talvez algum LED e talvez até mesmo um carro, né, por que não? Mas principalmente por estar vendo algum retorno e também frutos, né, de todo esse trabalho. Você pode estar doando qualquer valor, por favor, não precisa ser mil reais, pode ser aí 50, 80, já tá muito bom. E se você for menor de 14 anos, venda aí a televisão dos seus pais, cumpre metade docinho e depois me mande também o restante, beleza? Espero muito que vocês aproveitem galera e vamos nessa pro nosso vídeo. E se você for menor de 14 anos, venda aí a televisão dos seus pais, cumpre metade docinho e depois me mande também. E se você for menor de 14 anos, venda aí a televisão dos seus pais, cumpre metade docinho e depois me mande também. Tudo profissional quer ter clientes melhores e maiores, né, mas poucos se arriscam em buscar conhecimento avançado de técnicas, fundamentos e da própria ferramenta. Se você acha que está difícil pra todos ou que o mercado já está saturado, então venha porque eu quero te mostrar um outro lado onde você fecha clientes melhores, até mesmo do exterior, e tem um portfólio maravilhoso pra apresentar pra todo mundo. Acesse rafaelussando.com ou clique no primeiro link da descrição do vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto